Dia das Crianças está chegando e a Band News FM vai saber como andam as expectativas dos lojistas para essa data, que é uma data especial e que movimenta muito, claro, sempre o comércio. Quem está conosco hoje é o Daniel Sakamoto, gerente executivo da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Daniel, obrigado por atender a Band News FM, tudo bem? Tudo jóia, eu que agradeço a participação. Daniel, a gente tem visto movimentos em outras datas comemorativas e sempre há uma expectativa boa por parte dos lojistas, né? Quando essas datas chegam, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. O dia das crianças é a mesma coisa também, costuma ser uma data que mexe bastante com os lojistas e já queria saber também da expectativa para esse ano, né? A gente passou por um período tão ruim aí de pandemia, com números abaixo da expectativa, mas parece que o otimismo voltou nesse setor. Você confirma isso? Sem dúvida alguma. Existe otimismo, o dia das crianças é uma data importante para o varejo nacional. A expectativa que a gente tem é de uma movimentação de aproximadamente 14 bilhões de reais, especificamente aí na data, são 73% dos consumidores dizendo que vão às compras. Como você falou, foram dois anos difíceis aí de pandemia e seus efeitos na economia e esse ano a gente já tem aí uma retomada importante. A movimentação esse ano é maior do que a do ano passado e tem um outro detalhe, o dia das crianças sinaliza muito bem como devem ser as vendas de final de ano. É um momento ali que serve de termômetro para a gente ver se a economia está melhorando ou piorando e no caso a gente vê que há sim uma melhora. Então o lojista pode ficar otimista, pode se preparar porque vai ser uma boa data aí de vendas para os seus negócios. A gente viu também nesse período de pandemia um aumento das vendas online, muitas lojas que tinham ali o seu espaço físico tiveram que se adaptar, nem sabiam como trabalhar com e-commerce e tiveram que criar essas lojas virtuais. Já dá para ter uma noção se esse tipo de comércio também chegou para ficar e se a gente consegue estimar se hoje, em uma pós-pandemia, vai bem entre aspas, mas se nesse período de retomada a gente tem uma média do consumidor que prefere ir a uma loja ou daqueles que vão comprar pela internet, isso também é precificado nessas pesquisas feitas pela Confederação? Olha, as nossas pesquisas, elas identificam que já havia uma tendência do brasileiro a optar pelo comércio eletrônico, mas a pandemia acelerou esse processo. Então hoje a gente afirma que os lojistas, eles estão nesse mundo virtual, mas o brasileiro ainda prefere fazer compra em loja física, como preferência número um. Mas a gente viu aí, os dados mostram que o comércio eletrônico tem crescido, ainda tem espaço para crescer mais e o segredo para o lojista é ele estar presente nos dois ambientes, loja física, ambiente virtual, porque dessa maneira ele consegue agradar todos os tipos de consumidores. O brasileiro se adapta muito bem, se adaptou durante a pandemia, os lojistas conseguiram em grande parte fazer essa transformação digital, aqueles que não atuavam no comércio eletrônico começaram a atuar e aqueles que já atuavam realmente colocaram foco e desenvolveram bons programas e boas experiências de compra para o consumidor. Então o segredo é justamente esse, é você estar presente nas duas modalidades que você vai garantir boas vendas. Bom, e produtos, a gente sempre traz um pouquinho também sobre produtos. No dia das mães, geralmente os presentes que são mais vendidos, e também o valor gasto por presente. Muda muito de data para data? Imagino que agora os brinquedos estejam no número um, mas enfim, eletroeletrônicos também, roupas, e se a gente tem essa expectativa também do valor gasto por presente. Se diminuiu, se aumentou a expectativa, quer dizer, se o brasileiro, já que há uma confiança maior do comerciante, se há também uma disposição maior dos consumidores em gastar com presente nesse ano. Olha, de acordo com nossos levantamentos, cada data comemorativa tem ali os seus presentes preferidos, né? Como você bem falou, no caso do dia das crianças, são roupas, brinquedos em geral, e dentre brinquedos a gente destaca aí os bonecos, as bonecas, carrinhos, jogos eletrônicos, são sim aqueles preferidos nessa data. Com relação ao valor, aí a gente não traz uma boa notícia, por conta especificamente da inflação, os produtos mais procurados, eles tiveram sim um aumento. Então, de acordo com os dados que a gente levantou, estima-se uma média de R$240,00 gasto aí com presentes nesse período. Então, o brasileiro precisa ficar atento para pesquisar bastante. A gente sabe que a pesquisa de preços é fundamental. E um outro detalhe que vale a pena ressaltar é que o brasileiro precisa adaptar a sua compra àquilo que cabe no bolso, de acordo com o seu orçamento. Não é hora de se endividar, não é hora de gastar mais do que pode. No caso de quem está apertado aí, é importante ser criativo para que a data seja comemorada sem comprometimento financeiro. E aí, uma conversa com os filhos também ajuda para a criançada entender também. Muitas vezes, as crianças acabam ficando frustradas, mas se pesquisar direitinho e, como você falou, não se atolar nas dívidas, dá para fazer um dia das crianças mais feliz. Você falou no comecinho da entrevista sobre o termômetro para o Natal. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, porque, geralmente, nós temos essas datas comemorativas, elas são muito nichadas, obviamente. O dia dos pais, quem ganha presente são os pais, o dia das mães, as mães, o dia das crianças, as crianças. No Natal, já é algo mais geral. Como é que dá para ter esse termômetro em relação às datas passadas e imaginar que, por exemplo, será um Natal mais farto para o comerciante, baseado nas vendas do dia das crianças? Eu estou perguntando isso porque você falou de termômetro e eu já estou passeando pelos mercados. Já tem panetone na gôndola, né? Então, assim, o Natal já está batendo as portas também. Exatamente. Como a Confederação costuma fazer essas pesquisas de datas comemorativas com frequência, anualmente a gente faz, então a gente consegue olhar os comparativos de um ano para o outro e, conforme vem ali Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, a gente consegue ver as tendências, se há a tendência de crescimento, de mesmo patamar ou de redução com relação aos anos anteriores. No caso de 2022, as principais datas comemorativas têm sinalizado crescimento, então, chegando aí o Dia das Crianças, já na véspera do Natal, a gente consegue projetar que o Natal desse ano vai ser melhor do que o Natal do ano passado. Obviamente que a gente tem que trazer nessa discussão também os elementos da economia. A gente sabe que a inflação continua alta, a taxa de juros também está alta, apesar de uma sinalização do Banco Central de que deve interromper esse ciclo de alta, mas, então, a gente vê que o brasileiro, apesar das dificuldades econômicas, tem, sim, aproveitado e ido às compras. Provavelmente, por conta desses dois anos de pandemia em que houve muita restrição, tanto de encontrar a família, como também de sair às compras, a gente sabe que 2022 está mostrando uma boa recuperação, o lojista tem que estar otimista e preparado. E o consumidor tem que ficar atento aí para não cair em tentação e gastar mais do que pode. É isso, pesquisar também a confiabilidade dos sites, dos e-commerces que, enfim, vieram para ficar, tudo para ter uma compra mais segura. Para a gente terminar, Daniel, já te agradecendo muito aqui pela presença na Band News FM, queria saber um lado do lojista também, pelo termômetro de vocês. Foi um período muito complicado em relação às vendas, teve gente que precisou mudar, por exemplo, o público-alvo, a mercadoria que vendia na pandemia, muitas lojas fecharam, muitos tiveram dificuldade de acessar o crédito, mesmo com programas que foram criados pelo governo federal e também em âmbitos estaduais. Muitos governos estaduais fizeram isso para tentar dar crédito, para tentar fazer com que esses negócios funcionassem. Hoje, você diria que essa recuperação é positiva, que esses comerciantes conseguiram, de fato, passar por esse período e agora olhar com mais esperança para o futuro? Ou a situação ainda é muito difícil? Aqueles que acabaram se endividando ou que não tiveram acesso a esse crédito, a gente sabe que não foi para todo mundo, queria saber do seu termômetro em relação ao comerciante, como ele enfrentou esse período e daqui para frente, qual é a expectativa? Aí eu estou falando para além do Natal, para os próximos anos também. Olha, é importante reconhecer aí o esforço e a resiliência do empreendedor brasileiro. dois anos de pandemia fortes, com muita restrição aos negócios e, apesar de a gente ter perdido alguns empreendedores pelo caminho, algumas lojas fecharam, a maior parte conseguiu sobreviver. Precisamos reconhecer também o esforço do poder público, que, de maneira geral, tentou, dentro do possível, ajudar o setor empresarial com linhas de crédito, financiamento, renegociação de dívidas. Então, tudo isso faz com que a gente consiga olhar de maneira positiva para o que vem pela frente. É óbvio que é preciso recuperar patavares de venda, muita gente usou todo o caixa que tinha, muita gente teve que pegar empréstimo, e isso tudo é uma conta que fica para pagar. Então, a gente acredita aí que o poder público precisa continuar ajudando o setor empresarial, é o setor que gera emprego, gera renda, gera distribuição de renda, faz a roda da economia girar. E a gente vê, sim, com o otimismo que vem pela frente. O brasileiro, mais uma vez, se mostrou resiliente, não só à população, mas também aos empreendedores. E a gente que acompanha de perto, a gente gostaria muito de enaltecer o esforço, a dedicação de todo mundo que acreditou que o setor empresarial realmente é fundamental para o desenvolvimento, não só econômico, mas social do país. Então, estamos otimistas, continuamos acompanhando de perto, procuramos desenvolver soluções junto ao poder público para apoiar esse setor tão importante da nossa economia. Muito bem. Que datas como essa, o Dia das Crianças, sirvam também para alavancar um pouco mais, botar uma gasolina aí para todo mundo, né? Crianças felizes, pais felizes, e os empresários também, os vendedores felizes. A gente conversou aqui na Band News FM com o Daniel Sacamoto, gerente executivo da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Daniel, obrigado aí, que seja um bom dia das crianças para todo mundo, viu? Obrigado para todo mundo que está nos ouvindo também. Vamos às compras. É.